É, tem gente sofrendo, tem gente sofrendo demais, tem gente que é igual piolho, é, igual piolho, né, pela cabeça dos outros. Aí vem uma mão, vem uma unha, né, uma unha encosta na outra e faz clic, clic, e vai esmagando, vai esmagando. E os outros vão andando, vai aparecendo, vai piolho, mais piolho, é, tchup, ah, 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 ah. Tchup, vai, vai machando, vai machando, e esse povo não aprende, não aprende, não sabe o que é democracia, não sabe o que é lei, esse povo não tem miolo, não tem miolo. É verdade, é verdade.